Venha para uma aula de artes plásticas comigo. Hoje é a primeira aula de tinta a óleo. E a proposta do exercício hoje é fazer claro escuro. Só tinha um problema, eu nunca tinha pintado com tinta a óleo, só uma vez, e eu não me dei muito bem. Mas vamos nessa, eu liguei o cavalete e fiquei entrando em crise existencial, porque eu tava com um enorme bloqueio criativo. Até que eu decidi que eu queria fazer uma caveirinha meio inspirada em Hamlet. Mas é uma caveira comum. E eu não tinha levado o Godet, então eu fiz essa gambiarra aí. Espero muito que o meu criouprato não tenha visto esse vídeo e não veja essa minha postura horrível pintando. Eu basicamente só usei esse branco e esse preto e fui fazendo o que me dava na tele, porque eu não tava entendendo nada o que eu tava fazendo. Mas eu tava confiando no quê? No processo. Até que começou a rolar uma coisa, meninas. Fiquei impressionada. Aí eu tava achando muito simples, então eu passei esse preto pra dar um destaque ali na caveirosca. Fiz ali umas graças pra parecer mais artístico. Fui vasculhar o trabalho dos outros, porque eu sou assim, e depois voltei pro meu. Fiz os últimos detalhes e eu até que gostei, gente. E é isso, ficou assim a nossa caveirinha Hamlet.